Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros, o ano inteiro e você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripi. Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde, é o futebol. Futebol no domingo, recebeu em boa circunstância, pode chegar, um toque para o gol, cabeçado para fora. Agora fica o arremesso lateral. Juliano, boa bola, chegou perigosamente! Foi boa bola, hein? Passou-se no gol! Goal! 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 Saya mergulhkan! Goal! 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 1 a 0 no placar E a bola está em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo, olha que boa a bola, foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro E agora lá no capítulo, o fim do jogo, 1 a 0 nessa circunstância e no gol aí foi segurar Amanhã nos telejornais locais ao meio-dia e o Globo Esporte com a cobertura completa que você já está acostumado com tudo sobre o Brasileirão, agora é hora de Falco Silva